E aí galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal e hoje estamos decolando o drone na área central da cidade de Rio das Pedras e como vocês podem ver aqui tem uma usina abandonada galera. O nome da usina é Usina Bom Jesus. No dia 12 de outubro de 1951 realizou-se na Sociedade Cultural Rio Pedrense a Assembleia Geral de fundação desta usina. Inclusive, dois meses depois saiu até no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Estava sim fundada a Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim você também estará ajudando o canal a crescer e o YouTube estará indicando os vídeos do canal para mais pessoas. Mas vamos voltar para o assunto deste vídeo. A usina foi montada em tempo recorde. Já no ano seguinte, em 1952, realizou a sua primeira produção, que atingiu 36.909 sacos de açúcar cristal. A usina está localizada na Avenida José Augusto da Fonseca e possui uma área de localização privilegiada na Malha Urbana e encontra-se desativada, como vocês podem ver aí nas imagens. Apresenta, no seu interior, toda a estrutura de uma usina sucro-alcooleira. A arquitetura industrial dos seus edifícios são datados da década de 1950 e remetem ao histórico de desenvolvimento econômico, urbano e social aqui da cidade de Rio das Pedras. Na parte de trás da usina, como vocês podem ver, tem um lago. Também tem uma parte ali atrás que tem uma usina geradora de energia. E vamos continuando com este voo aqui, trazendo belas imagens para vocês. E aí, galera? E você que já conhece aqui o canal, sabe que quando tem uma chaminé, eu gosto de chegar bem perto para dar uma olhadinha. Mas vamos chegando perto e dando uma olhadinha como está a situação desta chaminé, galera. Essa ainda está bem conservada. Já vimos algumas em outras ocasiões que estão em uma situação bem deplorável. Essa ainda tem uma trinca aí desse lado, dá para ver, né? E ao fundo a gente consegue ver aí a parte central de Rio das Pedras. Olha que imagem legal. vamos dando um zoom aqui, aproveitando esse recurso do drone e chegando bem pertinho da chaminé, dando uma olhadinha como é que está as condições dela. É, galera, o pessoal que trabalhava nessa época aí tinha coragem, hein? Subir numa altura dessa, fazendo esse trabalho, construindo a chaminé. Geralmente, no interior das chaminés, tem bastante marimbondo. Eles fazem as suas casinhas aí dentro e acabam, geralmente, atacando o drone quando chega muito perto. Dá para ver também que tem uma escada interna que dá acesso até ao topo da chaminé, interna e externa. Vamos tirando o zoom e aí a gente consegue ter um visual maior da cidade. Vamos passando por cima aqui e dá para ver bem aí, essa área da usina está bastante tomada pela vegetação, inclusive dentro dos barracões, né, galera? Olha, lotado de árvores. Os telhados em alguns dos barracões já foram retirados. Essa casa grande, que deveria ser a sede administrativa da usina, também a gente consegue ver a situação do telhado e ele começa a apodrecer as madeiras e cair, né, galera? Por isso, nos barracões mais altos, eles acabam tirando, desmontando, tirando tudo isso aí para evitar um acidente e cair esse madeiramento, telha, alguma estrutura em alguém que possa estar, de repente, dentro da usina. Vamos passando por aqui e vendo também aqui, olha só como que a vegetação praticamente engoliu alguns dos barracões e construções que tinham nessa usina. Ah, se você também é morador aqui da cidade de Rio das Pedras, deixa nos comentários aqui se você tem mais alguma informação sobre essa usina, se você conhece alguém que trabalhou aí que pode trazer mais conteúdo aqui para nós, deixa aqui, galera, nos comentários sobre essa usina aqui, vai ser bem legal, vai enriquecer o conteúdo do vídeo. Vamos aí dando um giro sobre esse outro prédio da usina, olha que imagem bacana. Lá ao fundo a gente já consegue ver bastante plantação de cana-de-açúcar e vamos dar uma chegadinha ali onde tem esse lago. Olha que imagem bonita, galera, desse lugar, é muito top. Merece um like, hein, galera, deixa aí seu like. Ao fundo tem uma fazenda e aí a gente consegue ver alguns tanques, olha que bacana, que lugar bonito. É, galera, com o drone a gente consegue ter algumas imagens bem legais. Olha essa casa, sede da fazenda, que casa bonita. Ao lado algumas palmeiras imperiais e o lugar é muito bonito, hein, galera? É um casarão que deve ter aí uma história bem legal, né? Mas nós não temos informações. Se você conhece, deixa nos comentários aí alguma coisa falando sobre esse lugar. Nós conseguimos ver também ao fundo uma piscina atrás destes, destas palmeiras imperiais, ali também uma outra construção que eu não sei o que é. E agora uma visão geral, olha que legal, da cidade de Rio das Pedras. E aí vamos retornando com o drone, passando por sobre essa área da usina que está lotada, tomada de árvores, passando por aqui e vamos voltando ao ponto de decolagem. Voltando com o drone, eu acredito que já deu para ter uma bela noção do lugar onde esta usina está instalada. Já vamos voltando com o drone aqui para o ponto de decolagem. E aí a gente tem uma ideia bem legal do que tem no entorno desta usina. São várias casas. Depois de muito pesquisar na internet, não encontrei muitas informações, somente que a empresa teve o encerramento das atividades no dia 13 de maio de 2005. É isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado no canal. Valeu galerinha, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vooou! Tchau! Tchau! Tchau!